Nesta sexta-feira, 13, a musa fitness Graciane Barbosa publicou em seu Instagram, um detalhe íntimo seu, que chamou bastante atenção dos seus seguidores. Ela, que tem 1,75 metro de altura, revelou quanto pesa. Gente, para as muitas perguntas sobre o meu pezinho, olha aqui. 80, disse Graciane mostrando os números na balança. Veja. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece.